É isso aí, agora a gente vai ver conosco a rainha dos rodeios. Ela que fez sucesso em Nashville, já gravou com o pessoal de Nashville. Você já sabe, conhece a matéria, com vocês, Jaine! A preferida do filho da Abby! Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora Eu vou com tudo, hoje eu estou fazendo um paquete A Hebe fala, o Marcelo tá sempre lá te assistindo e ele realmente curte bastante o seu trabalho e curte muito a sua pessoa, não é? Gosta, o Marcelinho, ele é da Xará, né? Ele também curte muito o rodeio. A gente se conheceu em Barretos. Então é sempre assim, quando a gente pensa em fazer um programa counter, alguma coisa assim, tá realmente sempre o Marcelinho por trás. Um beijo pra nossa querida Hebe, que fez aniversário no domingo passado. Pois é, beijinho pra ela, parabéns pra ela, né? Beijo. Beijo, sogrinha. Jair, e você percorrendo o roteiro counter, o roteiro de rodeios de todo o Brasil, sempre, né? Direto, agora mais do que nunca, nós estamos no começo da temporada forte do rodeio, né? Começando agora em março, ainda até novembro. E a gente rasgando tudo esse ano. E aquele teu cavalo? Continua lá em casa. Um beijo, fã. Ah, eu quero mandar um beijo, pode outro? Pode, pode, aproveita. Minha sobrinha nova que nasceu. Antes de ontem, a Bianquinha. Ah, um beijo pra Bianca, é verdade. Cheguei atrasada porque tava com ela no colo. Ah, é? Uma gracinha bonitinha? Uma gracinha.